Robson, aqui em São José do Rio Preto, nosso trabalho no Fast Record sertanejo foi um sucesso. E agora, pra onde nós vamos? Vamos fazer o seguinte, deixa eu ligar aqui pro chefe. Vai ligando aí enquanto eu vou guardar as coisas. A gente já resolve isso agora. A gente tem pressa. Alô? E aí, chefe? A gente já escolheu os melhores candidatos aqui de São José do Rio Preto. Pra onde que nós vamos? Sim, senhor. Entendi. Ah, e aí? Bom, nossa missão agora é descobrir novos talentos em Novo Horizonte. E atenção então, porque missão dada é missão cumprida. Candidatos, de Novo Horizonte e região, aguardem. Vamos lá? Vamos lá. Vamos que a gente tá com pressa. O que foi? Mensagem? Uma mensagem. De quem? Do X. O que foi? Pô, ele tá querendo uma carona. É, deve estar sem dinheiro, cara. Pra onde que ele quer carona? Prova. Novo Horizonte? Novo Horizonte. Não vamos dar não. Vamos embora. Vamos embora. Olha esse X. Vamos lá. Se você acha que é fácil me conquistar, paga pra ver. Não é assim tão fácil que eu vou me entregar. Paga pra ver. Se você acha que é fácil me conquistar, paga pra ver. Não é assim tão fácil que eu vou me entregar. Pra ganhar meu coração.